Boas pessoal, tudo bem? Estamos aqui para analisar as recompensas e os nós que teremos que enfrentar no ato 7.4, o Kingdom Come, que teremos este Kang que está aqui na imagem, o Kang Superior, onde também já vimos no canal como é que vai ser basicamente a estrutura da luta. Mas temos aqui muita informação para analisar neste post que vou deixar na descrição e como costumo está em inglês e eu vou estar a traduzir para vocês perceberem. Começando pela estrutura básica da missão, vai-se manter a mesma ideia de todo o ato 7, que é 6 caminhos, cada um com 6 encontros, ter 3 bosses finais que não são dependentes do caminho que escolhemos, temos aquela escolha final de qual boss enfrentamos e ter aqui também a escolha de mudar então um campeão mesmo antes de chegar ao boss final. Em relação aos custos de energia, conseguimos saber que para completar este capítulo será 414 de energia e para explorar será 2484. Agora temos muitos nós para analisar, eu vou tentar resumir-los todos para não ser demasiado chato, mas os primeiros são os do costume de beneficiar 6 estrelas, que é conseguir então reduzir o dano quando estamos com a adrenalina. Temos aqui de ter proficiência de bloqueio e ganhar uma fúria permanente passiva para campeões 6 estrelas. Em relação aos restos, nós temos aqui diversos, por isso eu não vou estar a entrar em detalhe em todos eles. Por exemplo, temos aqui algo que vai ajudar bastante e foi até alterado nas missões anteriores, que é mesmo melhorar o sistema das cargas de paradoxo, onde antes conseguisse acumular até 9, ou seja, bem limitador para tirar o benefício do nó, mas ao mesmo tempo não chegar ao limite, vai passar na verdade a ser 12 cargas. Além de reduzir a própria resistência para 3,5%, tendo em conta que é muito mais cargas, porque está relacionado com esta parte daqui, que é mesmo estourar quando chegamos ao limite máximo dessas cargas. Depois os nós em si, por exemplo, temos o paradoxo que é usar a destreza para ganhar cargas e depois sobre usar essas cargas, neste caso 3 ou mais, para desativar algumas das habilidades. Por exemplo, concussão no nosso campeão, invadir no defensor, começarmos sem conseguir poder, o defensor ganhar poder ao longo da luta e depois também ficar com o insuperável passivo quando a luta começa. Tudo é desativado pelas 3 cargas de paradoxo ou mais. Depois aqui na parte das classes, temos aqui, por exemplo, para punir diversos elementos ou até recompensar. Por exemplo, o primeiro é purificar de habilitações, mas recompensa quando estamos a converter as fúrias. Aqui é o mesmo como o nó indica, o Power Shield 2, onde temos enorme danos especiais e quase nenhum nos golpes básicos. Punir quem quebra a armadura do defensor para conseguir dar também uma explosão de dano no nosso campeão. Punir campeões que tenham bónus quando acertamos o defensor e vai-nos anular os bónus. E depois ficar não bloqueável a menos se tenhamos armadura. Depois também temos aqui nós relacionados à ascensão, que é outro tipo de nó. Onde, por exemplo, aqui acertar o bloqueio do defensor para lhes dar fúrias e ficarem não bloqueáveis. Acertar o defensor com debilitações e eles purificarem a menos que tenhamos bónus. Colocarem-nos um vacilo se estivermos perto do defensor ou no próprio defensor se estivermos longe. Acertar o defensor e ele ganhar armaduras, que podem então converter em fúrias nos ataques especiais. Queimar-nos o poder se formos então infligir debilitações no oponente. E algo para nos incentivar a defender especiais para resistir o seu dano e ganhar o poder já que não conseguimos através dos golpes. Aqui depois há muitos mais outros nós relacionados a diversos aspectos das lutas. Mas aqui é mesmo ainda muito mais para explorar. Isto estará na descrição caso queiram ler. O que vocês querem mais ver será as recompensas. Não só do próprio capítulo, o capítulo 4. Mas também do ato 7 como um todo, o livro 2, ato 1. Tendo em conta que é mesmo o final deste ato. Vamos começar mesmo com a parte aqui das missões. Onde temos aqui ao completar e explorar mesmo cada uma das missões. Ganhamos ISO 8 grau 5 e ISO 8 grau 6. Dependendo então a missão ganhamos uma classe específica. E depois nos caminhos, para não saber em que locais estarão. Onde temos aqui dois espaços para cada uma das recompensas. O ouro é 100 mil de ouro. Com 45 unidades. 1.500 fragmentos e 6 estrelas. Duas vezes os dois espaços do alfa grau 2 com 36 mil fragmentos. Não sei se será intencional. Provavelmente será quantidades diferentes. Põe-no eu. E por fim 45 mil fragmentos de base grau 5. Agora em relação ao capítulo em si. Temos aqui a parte de completar. Com 25% de um catalisador de classe grau 5. Mas é cristal. Depois sim temos uma versão de seletor. Portanto dependendo da chance vão conseguir um quarto de um cristal. E com mais garantia terão outro quarto de outro cristal. Depois terão outro cristal também. Mas com uma gema de subir um campeão de 1 para 2. 6 estrelas. Aqui 20 cristais de pedras. Caratrísticas 6 estrelas. E ainda 20 mil fragmentos de 6 estrelas. E 1 milhão e meio de ouro. Aqui é ao completar. Porque ao explorar conseguimos aqui fragmentos dos novos catalisadores. O alfa grau 3 com 6.750. E o base grau 6 com 1.450. Depois aqui já temos 4 seletores. Para um catalisador de classe grau 5. Basicamente podemos escolher um catalisador completo. Mas como dá a escolha para ter 4 quantidades. Podemos até ajudar a conseguir 2 catalisadores. Que estejamos quase a formar. Depois ainda 2 cristais 6 estrelas de junção. 30 cristais de pedras características 6 estrelas. E ainda 2 milhões de ouro. O que eu acho que é bastante bom. Mas as melhores vêm na parte mesmo de completar todo o ato 7. Ou livro 2 capítulo 1. Onde ao completar o ato conseguimos gemas para subir um campeão até a posição 3. E as gemas não é cristal. Portanto é garantido que conseguem pôr um campeão logo para rank 3. Conseguem aqui um cristal de gema despertar 6 estrelas. Aqui dependem da sorte. Um cristal de junção 6 estrelas. E 50 pedras características 6 estrelas. Mas aqui não é cristal. É mesmo a pedra característica. Mas é mesmo na última recompensa que vem a explosão. Porque temos aqui mais uma gema de posição 2 para 3 6 estrelas. Mas temos um cristal de gema de 3 para 4. Ou seja o que seria para os catalisadores novos. Ou seja para quem completar o ato 7 ou livro 2 ato 1. Vão conseguir pôr logo um campeão a rank 4. Portanto quem for fazer desejo muito boa sorte para conseguir o que quer deste cristal. Depois ainda uma gema despertar 6 estrelas em forma normal. Aqui não é cristal. 2 cristais de junção 6 estrelas. 1 cristal seletor de junção 6 estrelas. Ou seja deve ser para escolhermos a classe que queremos deste cristal. E por fim mais 120 pedras características 6 estrelas. Ou seja também independentemente de ter a sorte no cristal. Ou seja quem fizer tudo isto conseguirá umas ótimas recompensas. Tendo em conta todo o desafio que é fazer mesmo todo o ato 1 ou ato 7. Dependendo como quiserem chamar por causa da Kabam. Mas acho que isto é muito muito cheio. Especialmente esta parte aqui. Porque é quase o mesmo que oferecer todos os novos catalisadores para alguém subir. Mas a única limitação é mesmo depender da sorte. Mas quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre este novo capítulo. Que terá então tudo isto sobre o final do ato 7. E esta luta contra o Kang. É uma luta que já sabemos um bom bocado sobre ela. Mas caso tenham aqui alguma dúvida sobre este tópico do vídeo. Em relação aos nós e às recompensas podem sempre deixar nos comentários. E caso querem então ver um bocadinho do que nós já sabemos. Sobre como é que o Kang superior vai funcionar. Isto aqui com o meu vídeo. Que é basicamente uns clipes da live. Quando estivemos a analisar o vídeo do dentro do torneio. Mas fiquem então por aqui. Espero que tenham gostado. Eu sou Mr.King. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau!